Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e hoje eu estou com uma convidada super especial aqui no canal. Todas as minhas convidadas são super especiais, então vocês sempre tem que me ouvir falando isso quando tem colado. A Paloma, minha amiga que agora é mestre e eu vou pedir pra ela se apresentar pra vocês e depois eu vou explicar o que ela veio fazer aqui. Oi, meu nome é Paloma, eu sou mestre. Maravilhosa demais! Eu sou a mãe da Mabel, que é uma gata, que é linda. E a gente põe a foto da Mabel aqui. A foto da Mabel aqui é uma gata e eu sou editora do Valkyries, que eu tenho que fazer o Jabá. Acho que todo mundo que me segue aqui no canal conhece o Valkyries, mas se não conhece, o link vai estar na descrição. Vai lá, fica muito legal e eu tô falando do suficiente. Não sei amiga, a gente vai descobrir quando for editar, mas tem apenas a sua amiga e tente aumentar o volume. Eu convidei a Paloma aqui pra inaugurar um novo quadro aqui no canal, que a minha ideia é fazer com várias amigas aqui pra frente, porque vocês falaram na pesquisa de opinião que vocês adoram colar dos rumigas. E tava há tempos querendo gravar com a Paloma, tive essa ideia, então ela vai ser minha cobaia de uma tarefa muito fácil, que é falar quais são os cinco livros da vida dela. Eu falei, amiga, pensa nos cinco livros, assim, que fazem o seu coração doer quando você lembra que eles existem. E é isso, então a Paloma tá aqui e eu vou falar bem pouco desse vídeo, eu vou mais ouvir o que ela tem aí pra indicar pra gente. Eu vou roubar, mas eu vou roubar só um pouquinho, tá? Fica bobagem, amiga. Sai falando? Sai falando. Então tá, eu escolhi, o primeiro livro que eu escolhi foi um clichê, talvez, Comer, Rezar e Amar, mas assim, eu sei que ele é um clichê e ele é meio autoajuda, então ele tem esse impacto, ele é construído pra ter esse impacto. Falta pra mim, fala pra cabra, fica bobagem. Ele é construído pra ter esse impacto, mas eu li ele em um momento muito propício, porque eu tava com o meu coração partidinho e ele me ajudou muito, então ele foi muito importante na minha vida e ele tinha que estar nessa lista. Livro tem muita questão de momento também, né? Exatamente. Porque você pode ler um livro incrível num momento que não rola ou ler um livro que, tipo, talvez nem seja tudo isso. Exatamente. Eu, quando eu, antes de eu ler, eu tentei ler ele umas duas vezes, eu cheguei a ler uma página e aí eu larguei e foi naquele momento que eu peguei e aí fluiu e eu li ele inteiro, sofri, chorei e aí repassei pra Letícia, que sofreu, chorou e a gente chorou abraçada, foi ótimo. Lógico, amo momentos catástrofes causados por muitos. É muito bom. Então, recomendo pra todo mundo que esteja com o coração partido ler e começar a ler nesse momento específico. E aí é aqui que eu roubo, que eu vou colocar o da Miri. Sabia! Junto, porque é tipo um só. Justo. E esse, é, foi muito pertinente isso daqui porque a resenha do livro da Miri saiu, tipo, esses dias. Então, já vou colocar o link aqui na descrição. E eu falei que, tipo, se eu fosse fazer uma comparação bem chula, assim, eu ia falar pras pessoas entenderem o que é esse livro, que ele é o Comer e Rezar e Amar Brasileiro. De sapatão. De sapatão, é verdade. Maravilhoso. Então, eu coloquei porque eu li num momento muito parecido e ele tem uma vibe muito parecida e foi ela que me mandou ler. Então, eu acho que eles merecem estar na mesma categoria e contar com um só pra eu poder colocar todo mundo. Eu quero colocar. Tá certo, certíssimo. Próximo livro é O Caminho de Casa. Não convidei a melhor pessoa. Porque é um livro muito maravilhoso e mexeu muito comigo quando eu tava lendo. Ele tinha que existir. E eu acho que nenhum livro que eu li antes passa tão bem, assim, essa ideia de transmissão geracional de sofrimento. E eu gosto da questão dele ser comparativo, do sofrimento de dois tipos. Sofrimento de quem ficou lá na colonização, sofrimento de quem foi tirado do seu lugar e levado escravizado em outro. E é de consequências disso, através de gerações e como é diferente de um lado ou de outro. Mas nenhum lugar é exatamente bom. Sim. E ele é, tipo, o panorama oficial e definitivo do racismo estrutural. Pra quem não entende, ele é a Bíblia. Por favor, gente, vai ler, né? E o final é maravilhoso. Eu achei muito simbólico. Eu gostei demais também. Gente, eu amo muito, muito, muito esse livro. Eu enlouqueci quando eu li. E eu e a Paloma, a gente viveu muito esse momento. Porque eu indiquei pra muitas amigas que, tipo, gostaram, mas que, tipo, tá, é um livro. E a Paloma surtou tanto quanto eu. Ela leu o primeiro que eu e ela já tinha me falado que era bom. E quando eu li, a gente surtou muito juntas. Depois a Milena leu e amou também. Eu acho esse livro sensacional. Com certeza, os livros da vida. Sofri muito e olha que eu sou branca. Sim. Pois é. E indiquei pra todo mundo também, inclusive, desde a liberdade, que é uma amiga. Maravilhosa. Porque eu achei que ela ia sentir muito bem. Eu dei de presente pra Lene ver. Quando eu gravei o vídeo com ela. Maravilhoso. Ok. O próximo, que você já falou aqui também, é Herland. Ah, olha que na minha edição tem Herland e a Terra das Mães. Aham, a que eu li também é. Também. É, só que a capa é diferente também. Não é a da roxinha? Não. A minha é uma capa rosa. Ah, a sua é rosa. É que saiu, acho que, duas, por editoras diferentes, por muito em seguida. A minha foi roxinha. Sim. E a minha foi rosa, mas, enfim, conteúdo é o mesmo. E eu gostei muito. Eu li, assim, também tem a questão do momento. Quando você tá num momento muito bom, você lê livros bons e eles ficam melhores. Eu tava lá de boas, viajando sozinha pra um congresso acadêmico e eu continuo com que eu sou mestre. Ela é mestre, gente. Maravilha. Depois, no final do vídeo, fala do que você é mestre. Porque, né, tá bom. E só pra avisar que a gente tá nessa empolgação, só porque eu defendi na quinta-feira passada. Ela é mestre. Ah, eu vou continuar empolgada com o incêndro, eu acho muito adulto. Eu não tenho nem roupa pra gravar com uma mestre. Eu, minha roupa furada. Enfim, eu tava num congresso acadêmico e aí, como minhas passagens ficaram mais espaçadas do que o congresso, eu fiquei viajando, só que tava muito calor, foi no auge do verão. E aí, eu não conseguia andar muito e o bom de viajar sozinha é que você faz o que você quiser. Então, dava 15 minutos e eu sentava embaixo de uma árvore e aí eu lia um capítulo. Tanto porque eu tava morrendo de calor, de cansaço, quanto porque eu não queria parar o livro, porque eu achava muito bom. Foi lá na Espanha? Foi. Na Espanha. Você devia ter feito uma série no Instagram, tipo, árvores que eu li embaixo e tirado fotos de todas. Na próxima viagem eu faço isso. Vai. Eu achei legal. Mas enfim, eu fiz isso muito. 15 minutos. E aí, eu sentava em minha garrafa d'água e aí eu lia um capítulo, pelo menos. E aí, eu andava dois passos e parava mais um pouco. Depende de quando eu tava, em que momento eu tava do livro. Tivesse muito empolgada, literalmente andava dois passos e voltava com o mesmo banco em linha. E assim, não preciso falar muito porque você já falou, mas eu gosto muito dele porque, assim, eu acho ele uma construção muito genial de como se pensar outras formas de sociedade que não sejam essa sociedade que a gente vive. Porque quando a gente vive nela, parece que só existe ela, que qualquer outra sociedade vai ter avaliação dela, sim, que já muda uma coisa ou outra. E é uma estrutura completamente diferente e eu acho sensacional. Então, é o terceiro livro. É muito legal. Eu curti muito também quando eu li. Tem vídeo aqui onde eu comento exclusivamente sobre ele. Cito um ou dois probleminhas que eu encontrei. Mas, recentemente, você escutou o podcast da Uma Certa Gabi? Não. Ela fez um podcast sobre um capítulo, o podcast chamou Uma Leitura Toda Sua, e ela fez um capítulo sobre a Charlotte Perkins Gilman. E aí, ela foca mais da metade do podcast nesse livro. E daí, ela me abriu os olhos pra muitas outras coisas, mas é aquele negócio, né? Eu não vou parar de gostar do livro porque eu sei de vários outros problemas. Ela, enfim, pesquisou e estudou sobre a vida da autora e ela era extremamente eugenista. Eu, como é que fala? Eu acho que é eugenista. Eugenista, né? Ela, enfim, ela era extremamente eugenista, tipo, ela achava que tinha raça superior. Então, tipo, meio que isso tudo tá entranhado no Herland. Fico feliz que tenha passado batido pra mim. Mas eu acho que, assim, se a gente separar o joio do trigo, dá pra gostar do livro. E dá pra pensar, sim, tipo, assim, se a gente abrir mão desses defeitos e pensar que não vai ser uma sociedade só de mulheres. Vai ser uma sociedade de homens e mulheres. Se a gente pensar que vão ter pessoas negras, enfim, né? Pessoas de todas as... As... Todas as etnias diferentes. É uma sociedade que funcionaria muito bem, né? Então a gente pode ficar com a parte boa. É, não. Porque até não entra tanto essa questão de eugenia. Por isso que a gente não percebeu. Porque é uma sociedade isolada. Sim. Inativa, que sem contato com o povo exteriore. Então não tem como ter essa mistura. Realmente eu não sabia. Sim, eu também não fazia ideia. Com certeza a forma como... Eu não fazia ideia. Desculpa. Faz parte. A gente tem que descobrir a textura. Eu fui escutar o podcast da Gabi e eu fiquei, tipo... Ah! Que que que... Não! Tô preparada pra me decepcionar já. Mas, já que a gente vai acrescentar uma coisa. Sobre aquela crítica que você fez, que eu também fiz. Sobre a questão da família, que elas não concebem nenhum tipo de... Ela não concebe nenhum tipo de relacionamento romântico e sexual naquela sociedade pelo fato de só ter mulheres. E aí eu fiquei pensando que, assim, não destrói essa crítica. Porque, assim, um relacionamento sexual vai ter, ainda que a gente não imagine o amor romântico como é agora. Mas, assim, eu acho que a família e o amor romântico são construções patriarcais. Então, se você for pensar numa sociedade que tá fora desse paradigma, dá pra pensar que realmente poderia não ter uma família como a gente conhece. Que elas poderiam realmente ser independentes. Mas, assim, se relacionar entre si, de que forma for, ainda que não de forma monogâmica, ainda que não com casamento, seria, acho que, natural. Mas, essa questão da família, eu achei que é justificável e coerente, né? É, a questão da família, eu acho, assim, o que mais me incomodou foi mesmo a falta de qualquer relacionamento sexual. Sim. Porque eu acho que a gente batalha tanto pra colocar essa pauta de que as mulheres são seres sexuais. E, tipo, daí ela cria uma sociedade só de mulheres que não existe nenhum tipo de sexo. E daí isso me incomodou pra caramba. A questão da família, acho que nem tanto mesmo. Mas, são pontos, né? São pontos. Continuando, o próximo livro é Amora, que também é um livro muito importante pra mim. Tenho muito carinho por ele. Porque, assim, é uma coisa que eu sou louca por livros, livros elétricos, livros elétricos, livros não tem nenhuma opção sexual. Mas, assim, livros que incorporam isso de alguma forma na história. E Amora é todo sobre isso. E é maravilhoso e eu ludei ele pra pedir minha ex-namorada em namoro, escrever uma dedicatória e foi fofo. Porque o livro é maravilhoso e eu acho que todo mundo devia ler. E eu quero disseminar esse livro e jogar assim, inclusive, eu preciso ler, porque... Tem o outro dela, você já leu o outro, também é um livro de contos, é alguma coisa a ver com algo de família ou com fotos, mas, enfim, também é um livro de contos, também focado em relacionamentos lésbicos. Então, já fica aí a dica. Ainda não li, tô indicando sem ler. Mas tudo bem. Só pelo tema, eu acho justo lembrar de mim e me indicar. Então, Amora é maravilhoso e é o meu quarto livro da lista. E foi muito difícil, porque eu tinha esquecido dele, porque eu fui olhar pela estante e pelo Scooby e eu só lembrei dele quando eu olhei o Scooby, porque eu li ele no Kindle. E aí eu comprei uma edição pra mim, porque a edição dele também é maravilhosa. É muito bonita, é da não editora, em capa dura, é lindíssima. Só que, como eu já tinha lido, eu tinha ele no Kindle e eu comprei, na verdade, ele físico por engano, que eu comprei duas vezes pra dar. E aí eu fiquei com um pra mim, só que aí uma prima minha veio de viagem, tchau de medo, e aí eu falei, vamos repassar o vídeo. E aí eu repartidei pra ela e agora eu tô atento no vídeo, mas vale a pena, porque eu quero disseminar a palavra de Natália, bom e escolher. Quero disseminar a palavra de Natália, bom e escolher. E então, passando pro último. Passando pro último. Nervosa. O último, ele entrou na lista aos 45 segundos do tempo, eu já tava com oito livros na lista. Lógico, depois em office me conta quais são os outros três, vocês vão ficar curiosos. E aí eu lembrei dele, e aí eu tirei dois livros, eu acho que dois, só porque eu roubei um. Tirei dois livros, e aí pra botar o Amora, que eu tinha esquecido também, e pra botar esse, porque esse eu não lembrava por um motivo muito justo, que eu li, eu acho que deve ter uns 15 anos, pelo menos. É um livro que eu acho que não existe uma edição atual, ele não vende mais em livrarias, porque todas as edições são muito antigas, mas ele vende baratinho na estante virtual. Então, é um livro infantil, do Michael Wendt, que escreveu A História Sem Fins, só que o livro se chama Manu, A Menina Que Sabia Ouvir. Muito legal. Sério? Eu nunca dei dele pra você. Ai, amiga, talvez. Ai, talvez, mas são tantos, são tantos títulos que... Então, eu não lembro completamente todos os detalhes dele, porque eu li 15 anos atrás e eu preciso reler, só que eu tenho medo de reler, porque a medição tá toda destruída e colada com durex, que eu colei quando eu tinha 12 anos, porque eu roubei ele da estante da casa da minha irmã da rua. Ah, meu Deus! Então, é um livro muito, muito, muito antigo, ele é mais velho que a gente. Com certeza ele é mais velho que a gente. E aí, eu tenho medo de ler e destruir o livro, mas enfim, eu vou ler de novo. E aí, ele conta a história de... É uma cidadezinha, se não me engano, eu posso falar alguns detalhes errados, não me engano. É uma cidadezinha que tá lá existindo, uma parte pobre da cidade. E aí, um dia, do nada, aparece uma menina, sozinha, Manu. E aí, começa a morar num anfiteatro abandonado que tem nessa parte, os moradores começam meio que a cuidar dela, levar comida, essas coisas. E ela tem... Ela não é muito boa em nada, ela não é muito especial em nada, exceto em uma coisa, né? Que é ouvir as pessoas. Por isso que é Manu, a menina que sabia ouvir. E aí, as pessoas chegam lá pra dar comida, pra cuidar dela, e começam a falar de suas vidas e ela ouve. E não é simplesmente estar ali presente enquanto a pessoa fala, sabe? Ela tem o dom de ouvir, de fazer as pessoas se sentirem escutadas e fazer as pessoas... É tipo uma... Psicóloga. Psicanalista mirim. As pessoas vão falando, vão falando, vão falando, e aí tiram conclusões brilhantes da própria vida. Tem que saber, tem que fazer absolutamente nada. O dom e tanto. Exatamente. E aí, as pessoas vão cada vez mais procurando ela, e paralelamente a isso, meio que entrelaçado, porque em algum momento as pessoas param disso, se não me engano, tipo, porque surgem os homens simples, que são uns homens que trabalham num banco de tempo. E aí, eles começam a pregar que as pessoas têm que economizar seu tempo e juntar seu tempo pra elas poderem ter mais tempo. Só que nisso de poupar o tempo e guardar o tempo no banco de tempo pra ter mais tempo... Não vão fazer nada com o tempo que elas têm, né? Elas ficam sem tempo pra nada. E aí, elas não conseguem fazer nada mais do que elas gostam, porque elas têm que poupar o tempo delas e economizar o tempo pra ter mais tempo. E aí, a Manu... Exato. E aí, os maiores inimigos desses homens de cena são as crianças. Então, a Manu, sendo a Manu, ela vira arqui-inimiga e aí tem alguma coisa que eu já não lembro exatamente, que é uma inimiga. Tem simbate a da Manu. Um livro de um antcapitalismo maravilhoso. Exatamente. Tá vendo? Depois os nossos pais não sabem de onde nós saímos. Tá vendo? Olha o tipo de livro meu. Da estante da minha bisavó, eu estava na família. Porque ninguém aprendeu, não sei. Gente, eu lembrei daquele filme com o... É com Justin Timberlake? Que ele tem negócio de tempo na pele. Sim, é muito bonito. É muito isso. E é muito bom. Genial. Não vai mais esquecer que eu te falei dele. Quero ler. Quero muito ler. E esperem que vai ter livro. Eventualmente, vou procurar se a gente diz que é fácil achar na estante virtual. Tem muito. E ele custa, tipo, 10 reais. Mas editoras, que tal republicar aí tanto selo infantil bacana. E esse é um livro que cada vez mais a gente precisa. Acho que é um livro atemporal. Exatamente. Que super funciona e o autor, tipo, tem outro título famoso. Então é mais fácil de engajar. Por que que esse livro focou no mercado brasileiro, pelo menos? É melhor não perguntar. É melhor não perguntar. E, Mika, já que chegamos, então, ao fim dessa sofrida lista, conte, então, do que você é mestre, amiga? Eu sou mestre, eu sou formada em Direito e meu mestrado também em Direito. Meu tema é... vou ter que explicar para mim. Pode explicar, fica com vontade. Meu tema é Justiça Restaurativa em Violência Doméstica. E agora eu estou me sentindo na minha banca de apresentação de produtos novos. Muito resumido. Menos dois minutos. Oi, Filomena. Filomena passou aqui, gente. Pena que ela não passou aqui para vocês verem ela. O Justiça Restaurativa é uma forma de resolução de conflitos que seria, talvez, quem sabe, uma alternativa ao Direito Penal. Então, você trataria dos conflitos não como crimes, assim. É de uma forma muito reduzida, então está sendo bem errado. Mas, enfim... Ninguém aqui é sua boca, amiga. Pode... Eu entendi o que você falou. É, são conflitos... Você pega os conflitos sociais e ao invés de encaminhar pelo Direito Penal, você tenta resolver de uma forma consensual. Você traz as partes para ir, possivelmente, membros da sociedade para conversarem e para decidirem juntos o que tem que ser feito com aquela... Não com aquela pessoa, mas o que tem que ser feito no geral, para que as pessoas envolvidas, quem cometeu o delito e quem sofreu, quem foi a vítima, possam ser reinseridos na sociedade e o dano que foi causado possa ser reparado. Por exemplo, a justiça é uma história antiga. E aí, só que é bonito, é bacana. Eu, na maior parte dos crimes, eu não sinto-se na maior parte, mas assim, nos crimes, mas com o mundo, eu acho sensacional. Mas a violência doméstica é uma questão muito específica, que envolve violência de gênero, que é uma violência estrutural na sociedade e que tem uma aceitação social muito grande. Então, eles têm muitos riscos, quando você vai tentar aplicar uma justiça consensual, uma questão que não é nem vista como crime por parte da sociedade. Então, o meu trabalho foi tentar ver o que é possível, como é possível, e se a gente quer mesmo pensar por esse amor. Muito bom, amiga. Parabéns. Palavra, maravilhosa. Como não ter orgulho dessa mulher, que eu posso chamar de amiga há muitos anos, graças a Deus. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Comentem aqui embaixo se vocês já leram os livros da vida da Paloma. Se vocês leram outros livros que você acha que ela vai gostar, né, com base nesses que ela falou, comentem aqui embaixo também. E me avise se vocês gostaram desse quadro, porque eu realmente penso em trazer várias amigas para gravar aqui uma grande playlist com indicações de livros da vida, né? Eu acho que é um interesse pelos livros da vida das pessoas. Eu também, eu acho que vai ser ótimo, inclusive. Ah, adorei. Então, já temos aqui um público comprovado. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E não esqueçam também de passar lá no Valquias. Um beijo e até a próxima. Tchau!